O que mais se viu durante os últimos dias nos noticiários é que os microempreendedores individuais precisam regularizar suas dívidas e que o prazo para acertar essas contas com a Receita Federal vai até 31 de agosto. Mas dados do Fisco apontam que pelo menos 1 milhão e 800 mil mês podem perder o CNPJ e cair na dívida ativa a partir de setembro, justamente por estarem em débito. Ainda assim, a procura pela formalização dos pequenos negócios não para de crescer. Principalmente durante a pandemia da Covid-19, o MEI deixou de ser uma opção e virou necessidade. Com a pandemia, acabou que muita gente perdeu o emprego e acabou voltando para a iniciativa do empreendedorismo. E o MEI é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar o seu próprio negócio. Então a gente aumentou a demanda sim. Em parceria com o pessoal do Sebrae, da Cianf, a gente vem fazendo bastante formalização aqui na sala. E a expectativa é de que surjam cada vez mais microempreendedores individuais no Brasil. De acordo com os últimos dados divulgados pelo governo federal, o setor já responde por 56,7% do total de negócios em funcionamento no país. O Eberson faz parte da estatística. Ele tem uma pizzaria delivery e formalizou o negócio em 2017. Para ele, foi uma das melhores decisões que tomou. Quando você sai da formalidade e adquire um CNPJ, diversas empresas, linhas de crédito, enfim, fornecedores, abrem as portas para você. É claro que de acordo com a sua capacidade. Você não pode extrapolar o número de comprar. Mas você, com certeza, vai trabalhar bem melhor. Além do que você vai trabalhar honesto, você vai oferecer um produto honesto e vai comprar honesto. Isso é muito importante. A empresa precisa de credibilidade para crescer. E o CNPJ vai te trazer isso. Os benefícios e direitos são muitos. Dá para se aposentar por idade, invalidez, receber auxílio-doença e salário-maternidade. Mas para ser um MEI, é preciso atender algumas exigências. O faturamento anual não pode passar de 81 mil reais, não pode ter sócio e só pode contratar um funcionário. Mas atenção para não cair em furada. Fora a taxa mensal, que é o DAES, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, você não precisa pagar mais nada para se tornar um MEI. O MEI não tem, ele não precisa pagar para se legalizar. Após formalizado, ele tem uma taxa que ele vai pagar mensalmente. Então ele tem que ter muito cuidado a respeito disso, que hoje, infelizmente, existem muitos portais aí, que não é o portal do empreendedor, o portal oficial do MEI. E que acabam tendo essa cobrança indevida e, por falta de informação, muitas vezes o MEI acaba caindo nessas armadilhas. Legenda Adriana Zanotto